O Brasil tem uma programação muito longa de eventos, o Convention Visitors Bureau, principalmente São Paulo, é considerado um dos mais ativos da América Latina. Antes e depois, realmente São Paulo está tendo uma demanda crescente, a oferta da hotelaria estagnou durante um certo tempo, devido a péssimos resultados apresentados, devido à super oferta que houve. Então, hoje o papel está invertendo, nós estamos começando a ter ocupações já melhores, nós estamos começando a realinhar as nossas diárias médias e nós começamos, a demanda está crescendo. E o São Paulo Convention Bureau tem um papel fantástico nisso, definitivamente estão na vanguarda do desenvolvimento das cidades e são grandes parceiros nossos. A credibilidade do Brasil lá fora, eu tenho viajado já faz uns 30 ou 40 anos que eu viajo pelo mundo afora e pelo menos há 30 anos que eu viajo com a bandeira no coração do Brasil e tenho notado uma imensa, uma tremenda diferença entre o conceito do Brasil lá fora há 30 anos e o conceito de hoje. O conceito há 5, 6 anos atrás e o conceito de hoje. Quer dizer, houve uma tremenda melhora e isso vai favorecer o desenvolvimento do turismo receptivo aqui no Brasil.